Fala galera, e continuando aqui a cobertura dos filmes que estão estreando agora no Festival de Samus, eu vou trazer It Was Inside, que simplesmente é o filme que foi adquirido por 17 milhões de dólares pela senhora Netflix. Galera, esse filme aqui, ele traz Alicia Devon Carey, pra quem acompanha aqui o canal sabe, eu gosto demais dessa atriz, eu gosto demais do trabalho dela, porque simplesmente ela foi Alicia em Fear the Walking Dead. Só que o It Was Inside, cara, ele é um dos filmes que tiveram sua estreia mundial agora no Festival de Samus, foram colocados ali pra uma apresentação para o grande mercado em relação a distribuidoras, a produtoras, a grandes estúdios e tudo mais, e foi adquirido pela Netflix, ainda não teve confirmação de data de estreia na plataforma de streaming de quando It Was Inside vai estrear, tá galera? Só que esse filme sim, ele recebeu algumas críticas bem mistas, inclusive até alguns relatórios, inclusive a Varite falando que algo estranho aconteceu porque não estava acreditando que a Netflix teria feito realmente essa aquisição desenvolvendo um valor tão alto por um filme que não é, querendo ou não, assim, algo tão, digamos, diferente em relação ao gênero, tá? Algo realmente bom o suficiente pra ser adquirido por certo valor. Mas galera, aí já é outra história, aí já é aquela questão toda que envolve a relação crítica, a relação mercado, a relação gosto de público e tudo mais. Se foi adquirido pela Netflix, é porque tem algo ali que realmente, né, está sendo visto que vai atrair uma grande receptividade em relação ao público para o lançamento do streaming. Então galera, o que vamos fazer aqui, ó? Vamos trazer quatro primeiras impressões dos críticos americanos sobre It Was Inside, tá? Primeiro do Robert Daniels, do RogerEbert.com. Existem outras complicações sobre a identidade a serem extraídas desse conceito, mas Jardim, né, o diretor, não parece interessado em explorá-las. Segundo que eu trago é do Nicholas Rappold, que é do Financial Times. É definitivamente um filme que exige que o público mantenha o juízo sobre ele. E o alcance de sua trama pode exceder seu alcance, mas, como acontece com qualquer filme de Santos que leva sua visão ao máximo, o entusiasmo é gratificante. Tem uma grande diferença em relação às primeiras impressões, né? A terceira que eu trago é do Guy Lodge. It Was Inside é registrado como um cartão de visita do gênero bastante eficaz, filmado brilhantemente e com cortes pontiagudos, atuados impetuosamente por atores que aceitam seu papel como peões bonitos em um elaborado jogo narrativo de estratégia. Olha só! A última que eu trago aqui, ó, é da Megan Navarro. É uma caixa de quebra-cabeça sinuosa que recompensa com cores saturadas, plotagem visual meticulosa e um tom cômico reverente. Embora propensa a nós, a ambiciosa estreia de Jardim conquistará facilmente seguidores devotos. Vou trazer mais uma aqui, ó, que é do Chase Hutchinson, que é do Collider, tá? Enquanto outros filmes do festival provaram ser novas e ousadas visões de terror, esta suposta fuga tende a ser nervosa, ao mesmo tempo que permanece dolorosamente inerte. E inicialmente é um jogo esporadicamente divertido de jogar, antes de revelar o quão pouco tem em mente. Vamos conferir, galera, o que é a trama de It Was Inside, que ainda não tem um trailer, cara, divulgado ainda, e obviamente que essas coisas todas vão começar a acontecer ainda mais agora, né? com a aquisição pela Netflix do filme e tudo mais, tá? O que que tá colocado na sinopse de It Was Inside, tá? Uma festa de pré-casamento, né? Aquela festa antes do casamento, se transforma em um pesadelo quando um estranho aparece com uma maleta misteriosa, e daí sim vai acontecer toda essa questão do jogo, né? Colocado ali por algumas das primeiras impressões. Então, galera, pô, tô muito curioso pra assistir esse filme, e eu gosto muito quando também tem essas primeiras impressões mistas, né? Dos críticos americanos ali, porque sucinta muito alguns pontos ali que vai bater sempre no gosto pessoal de cada um. Então, tô muito curioso, acho que, né? E daí bate minha opinião pessoal. Se a Netflix adquiriu esse filme é porque tem algo de diferente ali, algo que vai realmente atrair, né? Um número de visualizações muito grande pra quando esse filme estrear lá na plataforma do streaming e tudo mais. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que que acharam das primeiras impressões aí. Bom assistir o filme quando estrear na Netflix. É óbvio que nos próximos meses a gente vai ter exatamente assim, quando esse filme vai estrear, mas provavelmente, cara, é esse ano. É 2024, porque o filme tá completamente pronto. O filme já foi apresentado em Santos, e já tem as críticas, né, liberadas e tudo mais. E agora, gente querido, cara, é só questão de, né, começar a preparar quando que esse filme vai ser lançado e tudo mais. Então, galera, não esqueçam sempre também de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, viva o sonho aqui!